Então, pessoal, hoje a gente inicia a parte de introdução ao C Sharp. O C Sharp é uma linguagem de programação e ela faz parte aqui do pacote do Visual Studio da Microsoft. Então, hoje vamos falar em programação em linguagem C Sharp. Então, uma parte introdutória aqui. Então, o C Sharp é uma linguagem elegante e ela tem essa característica aqui de ser orientada ao objeto. Então, vamos entender o que é uma linguagem orientada ao objeto. Não só o C Sharp, como o Java também é a linguagem orientada ao objeto. Então, nós temos algumas linguagens que facilitam ainda mais o programador. Então, eu crio vários objetos nessa linguagem desse padrão orientado ao objeto. Então, ela é orientada ao objeto fortemente tipada. Ou seja, ela utiliza variáveis com tipos específicos. Que permite que os desenvolvedores criem uma variedade de aplicativos robustos e seguros executados no .NET Framework. .NET de ponto. Então, o nosso Net Framework é uma plataforma de desenvolvimento e execução de sistemas e aplicações. Por ser multiplataforma, um código .NET pode funcionar corretamente em qualquer plataforma que suporte a linguagem. Então, o programa que vocês desenvolverem no C Sharp vai funcionar em qualquer computador. Não precisa nem ter o C Sharp instalado. Você pode usar o C Sharp para criar aplicativos de cliente do Windows, serviços web, XML, componentes distribuídos, aplicativos cliente-servidor, aplicativos de banco de dados e muito mais. O Visual C Sharp oferece um editor de código avançado. Então, designers de interface de usuário convenientes, depurador integrado e muitas outras ferramentas para facilitar o desenvolvimento dos aplicativos com base no C Sharp e no .NET Framework. Falando agora da orientação a objetos. Então, quando a gente fala a orientação a objetos, o que ela é? Ela é uma ponte entre um mundo real e um mundo virtual. Então, é uma ponte que vai ligar um mundo que é real e um mundo que é virtual. A partir desta, é possível transcrever a forma como enviamos os elementos do mundo real em um código-fonte. A fim de nos possibilitar a construção de sistemas complexos baseados em objetos. Ou seja, a linguagem orientada a objeto, ela veio trazer mais ferramentas para os programadores e ficou mais fácil da gente desenvolver soluções com elas. No nosso caso, o foco é interface gráfica, sistema supervisório para microcontroladores. Pode ser PIC, pode ser Arduino, ou seja, tudo que tiver comunicação, padrão serial, vai ser possível a gente trabalhar aqui com essas interfaces. Exemplo, exemplo para fortalecer esse assunto de orientação ao objeto. Então, vejamos como descrever um objeto de nome pessoa. Então, as perguntas a serem feitas para a gente descrever uma pessoa é o que é uma pessoa, quais são as características de uma pessoa, como uma pessoa se comporta. Então, eu crio o meu objeto pessoa, eu crio variáveis para essa pessoa e eu crio funções com ações para essa pessoa. Na verdade, é isso aqui que a gente vai chegar. Após responder a esse questionário, teremos condições de modelar o nosso objeto de forma como queremos. Então, uma resposta possível para a pergunta, o que é uma pessoa, é a pessoa é um ser do mundo real que interage com toda a natureza. Quais são as características de uma pessoa? Então, uma pessoa possui nome, olhos, boca, braços, pernas, cabelos, etc. Como uma pessoa se comporta, ela corre, ela anda, ela fala, ela pula, ela come. Então, o que nós fizemos aqui, pessoal? A princípio, nós estamos num mundo virtual. Vocês estão criando objetos e esse mundo virtual tem que fazer aquela ponte com o nosso mundo real. Então, nas linguagens de programação, o nosso objeto vai ser essa pessoa. As características que ele está falando dessa pessoa são as variáveis. E o comportamento dessa pessoa são as ações que ela faz, são as funções, diversas funções que ela executa. Então, quando a gente fala de orientação ao objeto, quando descrevemos a estrutura de um elemento, na verdade, criamos uma especificação básica do que todo elemento daquele tipo deve ter. Então, especificação básica do que todo elemento daquele tipo deve ter. Isso aí é a nossa classe. Então, aqui nós temos um exemplo da classe pessoa. E aí eu abro e fecho as chaves e, claro, que eu vou colocar depois mais ações aqui dentro. No caso, eu vou declarar variáveis e vou dar ações para o que essa pessoa faz. Tudo que faz parte de uma pessoa deve estar contido nesse bloco de chaves. Aí, olha só, nós abrimos agora aquele bloco de chaves e começamos a colocar os atributos dessa pessoa. O que são os atributos da pessoa? Então, uma pessoa possui características que as diferem de outros seres do mundo real. Isso, no mundo da programação, é chamado de atributos. Então, os atributos, na linguagem que você já conhece, que é a linguagem C, são as variáveis. E aqui também. Então, eu criei aqui variáveis para o objeto pessoa de nome, nome, string, o tipo é string e o nome é o próprio nome. Int, tipo int e nós declaramos variáveis de nomes, olhos, braços, pernas. Outra string, cor olhos, outra string, cor cabelos. Então, isso aqui, quando eu abro uma classe, a primeira etapa é a gente começar a declarar as variáveis que vão ser usadas para essa pessoa, para esse objeto. E a próxima etapa, após abrir a classe, após determinar as variáveis, aí vem essa etapa aqui, que é a etapa dos métodos. Então, colocando a palavra método, no mundo que vocês já conhecem da programação e linguagem C embarcada, são as funções. São as funções, os métodos na linguagem orientada a objetos. Então, olha só, uma pessoa também possui um comportamento diferenciado de todos os outros elementos da natureza. Na programação orientada a objetos, isso é conceituado como os métodos. Então, aqui nós temos os métodos, que são as funções que vocês conhecem. Ó, voe de andar, int e velocidade. O que é isso aqui? É o parâmetro que a função andar recebe. Então, essa função, na linguagem orientada a objetos, recebe o nome de método. Voe de falar. Essa aqui não recebe nenhum parâmetro, ela só executa ações aqui. Voe de comer. Essa aqui também não recebe parâmetro, ela só executa ações. E aí, no final, a gente fecha a classe pessoa, que é o nosso objeto. Então, aqui nós teríamos um exemplo completo de um código com a característica de orientação ao objeto. E aí, colocando umas figurinhas aí de animação, nós temos aqui o nosso objeto cachorro. Então, o nosso objeto, ele é do tipo a nossa classe, né? Ela vai se chamar cachorro. Nós teremos atributos, que são as variáveis, que vai ser tamanho, vai ser raça. E aqui tem os tipos dela, né? Int, string. E nós temos as ações, que são os métodos, que são as ações que esse cachorro vai fazer. Ou seja, ele vai latir. Aqui é uma ação. Depois nós teremos mais algumas ações de exemplo aí. Então, detalhando um pouco os atributos do nosso objeto cachorro, nós temos orelhas, nós temos olhos, nós temos nariz, coleira, patas, rabo, raça, tamanho. Então, o que é isso aqui? São as variáveis que a gente vai usar nesse projeto. É um projeto fictício só para passar o conceito para vocês de orientação ao objeto. Isso aí. Então, os atributos são as variáveis, ó, da nossa classe, né? Da nossa classe de nome cachorro. Depois nós temos as ações, que são os métodos dele, né? O que esse cachorro faz? Ele dorme. Então, tem um procedimento para ele dormir. Ele late. Tem um procedimento para ele latir. São as funções, né? Na linguagem ser embarcada, isso aí são as funções. Ele come, ele corre, ele enterra osso, abana rabo, faz xixi. Então, são ações que nós temos da nossa classe cachorro. E aí, eu tenho a classe cachorro, né? E a classe cachorro, eu posso criar depois diversos objetos. Então, eu posso criar um novo objeto aqui, um outro tipo de cachorro, um outro, um outro, um outro. Então, dentro dessa classe cachorro, eu posso criar vários objetos. Posso criar vários objetos. No nosso caso, nós temos como ações, na área de microcontroladores, vocês vão gerar acionamentos, né? E vão receber também sinais. Sinais do domínio eletrônico. Então, vocês vão querer acionar eleito, acionar motor, transistores, displays em geral. Vão querer ligar sensores, diversos tipos de sensores e assim por diante. E para trabalhar com uma linguagem orientada a objetos, que é a linguagem que a gente vai usar para fazer a nossa sisteminha supervisório ou a nossa interface gráfica, é uma linguagem de nome C Sharp. Então, essa linguagem, vocês vão baixar ela aqui nesse site, ela é gratuita. Então, clicando aqui nesse site da Microsoft, vocês vão cair nessa tela aqui. E essa tela tem três opções. A opção que vocês vão utilizar é essa primeira aqui, ó. Visual Studio Community. Então, é essa aí que vocês vão utilizar. Por quê? Nós temos esse Studio Code e o Community. Bom, esse vocês não vão usar que é para Mac, né? Esse aqui é para Macintosh. Só quem tem Macintosh, que aí vai ter que usar esse aqui. O nosso vai ser esse Visual Studio Community. Então, esse site, que é o mesmo... O mesmo, não é que é o mesmo, ele leva no mesmo local, né? Então, eu coloquei aqui um site, um slide anterior. E tem esse site também da Microsoft, que no final das contas, vocês vão chegar no mesmo, na mesma área de download do Visual Studio 2019. Então, a versão atual é o 2019, né? Pode ser que algum, mais para frente, vocês vão entrar aqui e não vai ser mais essa versão. Mas o procedimento vai ser basicamente o mesmo. Então, a Community é a que é gratuita. Então, é uma versão gratuita. A Professional e a Enterprise, olha só. A avaliação que é gratuita. É só a avaliação, ela não é toda gratuita. Enterprise também. Mas, para as nossas interfaces, nós utilizamos essa Community. Tá? E ela é totalmente gratuita. Quando vocês clicarem... Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Download gratuito. Quando vocês clicarem aqui, vocês vão receber um arquivo pequeno. E aí, esse arquivo é o que vai começar o processo de instalação. Então, não significa que você baixou todo o Visual Studio já, não. Você só baixou o arquivo para iniciar a instalação, que é esse Installer aqui, né? Visual Studio Installer. Então, vocês vão dar Continuar. É a única opção que vai ter. Aí, ele começa a baixar o Installer dele também. Porque o Installer dele, quando ele terminar de baixar, nós vamos ter várias opções para selecionar o que a gente vai querer instalar. Então, depois que ele instalar essa etapa aqui, o Installer, ele vai cair nessa tela para você escolher a opção de instalação. Então, é uma segunda etapa da instalação. E vocês vão ter que escolher essa opção aqui, ó. Desenvolvimento para desktop com .NET. É essa opção, né? Que são os componentes que vocês vão selecionar aqui, que vai instalar o C Sharp. E aí, clicando aqui nessa opção de desenvolvimento para desktop com .NET, aqui do lado, abre detalhes da instalação. E nesses detalhes da instalação, tudo que está aplicado aqui, ó. Vocês vão poder tirar a seleção dele. Tá? Tirando a seleção, porque esses componentes aqui, opcionais, não são necessários também para o nosso uso aí de sistema supervisório. Agora, quem quiser selecionar, pode selecionar. O que vai acontecer é que vai aumentar o tamanho do download ainda, porque ele ainda não fez o download do programa, né? Principal. Isso aqui ainda é só o Installer dele. Então, tirando essa seleção aqui, né? Desabilitando elas, vocês vão ter um download um pouco mais rápido. Senão, o tamanho vai aumentar bastante aqui, tá? De download. Aí pode demorar um pouco. E aí, feito isso, tem que selecionar o Instalar aqui, né? Clicou no Instalar. Ele cai numa tela aqui para você aprender um pouquinho com tutoriais, como criar aplicativo. Tem muitas videoaulas, né? Então, olha lá. Criar seu primeiro Hello World. Isso é o que a gente vai fazer hoje. Hoje eu vou fazer um Hello World rapidinho aí para vocês. para vocês começarem a se habituar com essa ferramenta aí. Aí, ele cai nessa tela aqui, que é o percentual aqui de instalação, né? Então, ele instala aqui. Então, essas barrinhas aqui, quando tiverem todas 100%, terminou a instalação. Aí, terminou a instalação. Aí, vocês vão nessa etapa de Inicializar. Selecionou Inicializar. Aí, vocês vão cair aqui no Bem-vindo, né? Ao Visual Studio. Aí, vocês vão clicar aqui no Entrar. e o Entrar vai pedir para você pôr o seu e-mail, né? Aí, vocês vão colocar o e-mail da FATEC mesmo. O e-mail da FATEC, ele aceita. Gmail, ele não aceita. Quem colocar Gmail aqui, vai dar avançar, ele vai falar que não reconhece a conta. Ele reconhece que contas? As contas da Microsoft, que são Hotmail, Outlook e as contas e os e-mails que vocês têm da FATEC. Que é da Microsoft também. Se colocar Gmail aqui, não vai conseguir avançar. Fez o cadastro. Aí, ele cai nessa tela de configuração de cores. Então, tem o azul, tem o azul com contraste extra, tem o claro, tem o escuro. Então, vocês vão escolher o tema de cores que mais agrada a vocês. E vão clicar aqui no Iniciar, o Visual Studio. E aí, vai entrar o nosso primeiro programa. Né? Esse primeiro programa, nós vamos usar o console. Então, o console de comandos do Windows, que vai ser o objeto de entrada e saída de dados. Então, na página de Iniciar um Projeto Novo, né? Vocês vão clicar aqui embaixo, ó. Criar um Projeto. Né? Vamos criar um projeto. Na sequência de criar um projeto, vocês... Aqui vai ter uma lista, né? De diversos aplicativos, bibliotecas do Visual Studio. E vocês vão ter que achar essa opção aqui de cima. Aplicativo do console.net core. Aplicativo do console.net core. A aula que vem, nós vamos usar esse aqui, ó. Que é o Windows Form Application. Windows Form Application. Hoje, é o aplicativo do console. Selecionou ele, vai dar um próximo aqui. O próximo é a configuração, né? De você pôr o nome do seu projeto. O caminho, que é o local onde você vai salvar ele. Você tem a opção de colocar um nome da solução diferente do nome do projeto. Geralmente, ele copia o mesmo nome que você coloca aqui do projeto. Ele vai colocar aqui para a solução. Que aí, nas propriedades, ele vai aparecer um nome diferente lá da solução. Então, coloca o nome e o local. Feito isso, vocês vão cair nessa tela aqui, né? De edição de código. Então, é a tela onde a gente vai digitar aí o nosso código-fonte. E hoje, nós vamos fazer esse aqui, ó. O Hello World. Então, nós vamos usar o console com o atributo WriteLine. Eu vou começar a escrever console. Vou dar o ponto. Aí, eu vou usar a ação dele, o WriteLine do console. O console já é uma biblioteca com várias ações prontas. Aí, o que é o WriteLine? É o que o nome está dizendo, né? Ele escreve na linha. Escreve o quê? O que você escrever aqui, entre aspas. Você coloca as aspas aqui e ele vai descrever isso aqui. O Read Key é para ler uma tecla. Ah, mas por que o Read Key está aqui? Porque ele vai parar o código aqui e vai ficar esperando. Para terminar esse código, você pressionar uma tecla. Senão, ele escreve e sai rapidamente. Ele vai escrever rapidamente Hello World e vai terminar. O nome que foi dado lá no projeto, que é o namespace dele, não pode ser mudado. Tem que deixar o nome que ele colocar aqui no namespace, que é o nome que você deu lá para o projeto. E vamos fazer agora um exemplo do nosso C Sharp. Então, eu tenho aqui o Visual Studio 2019. Vou dar dois cliques nele. Ele vai abrir. O Visual Studio 2019. Aqui eu tenho a opção de escolher projetos recentes. E eu vou fazer essa etapa aqui de criar um projeto. Então, eu venho aqui, criar um projeto. E eu vou escolher o aplicativo do console. Então, eu tenho ele já aqui na lista. Por quê? Porque eu já usei ele, né? Então, essa lista, a princípio, que eu instalar a primeira vez, ela vai vir vazia. Então, se ela vier vazia, tem como você filtrar aqui pelo C Sharp também. Que é essa filtragem que está aqui. Aí, eu venho aqui, ó. Aplicativo do Windows Forms. Aqui o Windows Forms, que a gente vai usar a aula que vem. E eu quero o aplicativo do console, que é esse aqui, ó. Seleciono ele. Vou para o próximo. E o próximo é dar um nome, né? Para esse meu programa aí. Então, eu vou dar um nome de... Hello. Eu vou chamar. Eu vou salvar ele. Vamos escolher uma pasta aqui. Então, eu vou escolher uma pastinha aqui na nossa disciplina. E eu vou criar uma pasta aqui desse projeto. Vai se chamar de Hello. Aí, eu seleciono essa pasta, né? Então, ele já vai agora me salvar lá naquele caminho lá. E eu vou selecionar o criar. Então, eu selecionei o criar e ele começa, né? A preparar lá a nossa área de edição de código. Aí, ó. Tá aí a nossa área de edição de código. Essa versão aí, a primeira vez que vocês usarem ela e querem criar um novo projeto, já vai vir um Hello World até pronto aqui, viu? Vocês não vão nem precisar editar ele. Então, nós temos aqui, ó. O bloco de chaves que a gente começa a iniciar o nosso código. É esse aqui do meio. É o voidman, ó. Também é o nosso voidman conhecido aí de vocês. Aí, eu dou um enter aqui, ó. Para abrir as linhas que eu vou pôr minhas ações aqui. Vou colocar agora minhas ações aqui, que nesse exemplo aqui são poucas ações, né? Eu vou trabalhar lá com aquela biblioteca do console, ó. Eu começo a escrever com... Olha lá, ele já acha o console lá. Eu parei de escrever e ele já seleciona em azul aqui, ó. Se eu der um enter, ele já completa lá para mim. Agora, quando eu coloco ponto, ele abre as opções que eu tenho do console, as ações que eu quero. Então, eu quero escrever na linha. Então, eu vou usar aquela ação de right line. Essa aqui de baixo, ó. Right line. E aí, eu tenho que abrir os parênteses. Ele já abre e fecha. Vou abrir as chaves. Ó, ele já abre e fecha também as chaves. E eu vou escrever o que eu quero que ele mostre. Hello, world. E vou terminar aqui no final. Ele está dando uma informaçãozinha aqui, ó, vermelha. Então, nós vamos dar o ponto e vírgula, né? As ações eu termino sempre com ponto e vírgula. E na segunda linha, para o meu código parar e ficar aguardando eu pressionar uma tecla, eu vou utilizar também o console, ponto, e que ação que eu vou usar agora do console é o read line. E vou abrir e fechar o parênteses e colocar o nosso ponto e vírgula. Agora, ele vai ficar esperando também. Ele vai ficar aí. Quando ele cair nessa ação, ele vai ficar esperando eu pressionar uma tecla para que ele termine esse código aí. Ele para a execução do código. E é aqui que eu executo ele, né? Aqui eu já compilo e executo esse iniciar aqui, né? Esse playzinho verde aqui, ó. Vou clicar nele agora. Ele começa a compilação desse código e já gera a minha saída. Então, está aqui, ó. O resultado do console é esse aqui. Então, é aquele console de comandos do Windows, né? Ele escreveu hello world, que é o que está aqui, ó. E ele está esperando teclar uma, né? Pressionar qualquer tecla para ele terminar. Aí eu vou pressionar aqui uma tecla. Ele termina. Né? E aí... Aí vai dar imaginação de vocês, né? Então, mas claro que agora vocês só aprenderam o write line, mas tem muitas ações aqui, né? Vamos colocar em português aí a nossa... Teste aí de hello world, né? Que é o Olá Mundo. Eu incluí agora mais uma ação. Vou pressionar o iniciar. Olha lá. Mais uma ação, né? Do hello world, Olá Mundo. Então, esse é o nosso... É a nossa interface. Eu vou apertar o enter agora, ó. Ele termina, tá? Então, essa IDE aqui é uma IDE de desenvolvimento que se chama Visual Studio. E com essa IDE a gente consegue trabalhar com várias ferramentas de programação. Uma delas é o C Sharp, tá? Uma delas é o C Sharp. Mas tem várias linguagens de programação que pode ser utilizada nessa IDE de desenvolvimento. Então, essa é a parte que eu queria passar para vocês, para vocês começarem a se habituar ao C Sharp, né? A esse ambiente aí do Visual Studio. E quem gostar pode instalar e pode começar a aprender a programação. Tem muita videoaula, né? Muita explicação do C Sharp na internet. Lembrando que o nosso foco é desenvolver interfaces gráficas. O nosso foco vai ser desenvolver as interfaces gráficas. Uma interface gráfica que eu vou trabalhar com vocês, ela já está até disponível, pessoal. Quem quiser, pode entrar lá no meu site, lá do Sites Google, e já fazer o uso da interface que está lá. Então, deixa eu voltar aqui no nosso material. Então, uma interfacezinha que a gente vai trabalhar é essa aqui. Essa aí é usando o Windows Form, né? Então, essa aí vai ser utilizando o Windows Form. Então, eu uso o formulário do Windows, onde eu consigo editar toda a parte gráfica que eu quero dele. E tem também a parte de funções dele, né? Que eu vou depois dar as ações para o meu código, né? Então, ele está carregando aí a nossa interface. Essa é uma interface, um sisteminha supervisório, que já está disponível lá para vocês. Vou iniciar ela. Então, é essa aqui. Então, aqui você faz a conexão serial. Aqui você controla os pinos de I.O. Aqui, no caso, eu programei o port D. Aqui é um terminal que você envia e recebe dados. Aqui você faz leitura de canal analógico. E aqui vocês controlam PWM. Ah, então, eu só estou passando para vocês essa informação. Quem quiser já ficar a par, o material já está pronto para vocês. Lá naquele meu site Google, pode ir baixando, já pode começar a trabalhar nela. Ela já está pronta. Esse projeto está prontinho lá para vocês. A ideia é que vocês futuramente mudem o que vocês quiserem mudar desse projeto e adaptem ele para os futuros projetos de vocês, TCCs, porque aqui nós temos um exemplo de controle de sinais digitais e analógicos. Aqui é digital, aqui é leitura analógica e aqui é o PWM, que é a saída analógica. Então, vocês têm praticamente todas as rotinas prontas aqui para vocês trabalharem com tudo que tem no microcontrolador. E aí, esse código que nós fizemos agora também, faltou falar um detalhe. Ele gera um executável. Então, ele vai gerar um código EXE. E esse código EXE, ele fica em um determinado diretório. Tem que ir lá na pastinha do projeto. Então, o que eu fiz hoje é esse hello. Então, vocês vão entrar aqui na pastinha, hello de novo, bin, debug. Está aqui o nosso executável. Então, o que você precisa é esse executável. Se eu passar esse executável aqui para vocês, ele vai executar justamente o hello.org. Eu vou depois passar ele, vou jogar ele no chat aí para vocês. É que eu preciso fazer o seguinte, deixa eu tentar. Eu zipei ele, porque se eu mandar esse código com .exe, o que vai acontecer? Os sistemas operacionais bloqueiam esses arquivos .exe, porque são arquivos suspeitos de vírus. Então, eu vou tentar enviar para vocês no chat esse arquivo para a gente fazer um teste aí. Deixa eu ver se ele vai, esse arquivinho aí. Vocês vão executar esse arquivinho e vão ter esse resultado sem ter instalado o Visual Studio. Não precisa instalar o Visual Studio. É um arquivo executável. Inclusive, na aula que vem, eu vou ensinar vocês a montarem uma calculadora aqui no C Sharp, nesse Windows Forms. Mas que calculadora é essa? É uma calculadora de timers. Então, vai ser a calculadora do timer zero. Então, eu vou ensinar vocês a fazer uma calculadora que vai ter esse executável, vai ter um íconezinho. Aí, vocês vão clicar lá no ícone e vai executar o programinha da calculadora. Quem quiser, já está também disponível o material no site. Eu mandei aí para vocês no chat aqui esse código aí para vocês fazerem um teste depois. Então, ele foi zipado aí. Se por acaso, a hora que vocês abrirem o antivírus, bloquear ele, tem que dar autorização aí para executar. Não tem vírus nenhum. Então, essa é a primeira parte que eu queria passar para vocês teórica hoje. A primeira parte que eu queria passar para vocês.